Este projeto vai durar e vai estar aqui em Vila de Conte durante quase mais de três meses, portanto até 5 de junho. A galeria vai ter estas coisas, esta exposição vai estar patente até essa altura e ao longo deste longo período vão acontecer muitas coisas, nomeadamente artes e workshops dentro da galeria. Artes e workshops vão acontecer fora da galeria, das escolas da região, convidámos inúmeros animadores e autores que têm vindo a desenvolver um trabalho importante em Portugal a realizar um conjunto de projetos nesta área. É a possibilidade de ver aqui na galeria alguns dos cenários, algumas dessas figuras e personagens criados pela Artman, desenhos, skates, portanto muitos elementos que têm a ver com o processo, com o modo, com alguns desses filmes foram feitos. e à volta disso, e não é exclusivamente aqui na galeria, acontece um programa de cinema que é feito e apresentado no Teatro Municipal. São sessões de pequenos filmes, de curtas, precisamente com o universo de Wallace and Rock, a TV da Chonet, com o Tim Tide, e muitos desses personagens dados. Há cinco ou seis anos, com o projeto Animar, temos vindo a desenvolver exposições na área do cinema de animação, e finalmente tivemos esta possibilidade de trazer até cá um universo ligar a autores como Peter Love, Nick Park, dois dos grandes criadores europeus do cinema de animação, ligados à casa Artman e ao universo Artman. Atenção e ao universo Artman e ao universo Artman. Atenção e ao universo Artman.